O que é o outro? Bora, 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 bora! Vem, bora, bora! Vem, bora! Pega o boca, pode! Vai sair da mão! Vem, bora! Vai lá, bora! Vai lá, bora! Vai lá, bora! Alex, o que é que fala nós? Entra aí e faz o gol, pai! O que foi que falou nós? Entra aí e faz o gol, pai! Vai lá! Vai tirar o cara, mano! Não seixonou aqui, aí! É, Tui! Brita! Tuião! Tuião! Tuião velho com essa faca, seu! Tuião velho com essa faca! O que é o senhor? Os dois, os dois, os dois, os dois... O senhor vai ganhar o outro, não é? É o único? É o único, não é? É aquele... Vamos lá, vamos lá, vamos lá... Vai, 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 vai... Olha, meu filho, passa um gol aí para rasgar tudo agora... Olha aí, vai, vamos lá... Vamos lá, vamos lá. O que é o senhor? Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Pega o gol que aplaude! Pega o gol que aplaude! Pega o gol que aplaude!